Salve, aqui é o Camelo da Arabia. Estou ficando bem pessoal, tomando medicamento. Não, olha aí, tá vendo? Quebrei três costelas, mas ficarei bem. Mentira, mentira. Abraços. Mentira, pô. Olha aqui, é o Camelo Falante agora, que tá, né, o Camelo da... Se eu colocar o amor em mim, depois posso colocar o amor em você, Gal? Não. 3? Não, velho, não. Ai, velho. Cara. Te amo, Gal.